Ocorrência que teve aí na semana passada, o início, um roubo de uma motocicleta XT. E o desenrolar ainda continua nesta segunda-feira através aqui desse aparelho. Isso, perfeitamente. Na semana passada, uma XT660 de cor azul foi roubada por dois cidadãos, um deles menor, Frator. E a equipe de análise criminal de campo, em outra ocorrência, recuperou essa XT660, que até então fazia roubos na cidade de Uberlândia, fez a prisão de dois autores, a apreensão de um menor e mais duas armas de fogo. O cidadão menor, em Frator, que fez o roubo da XT660, roubou também da vítima esse iPhone. E vendeu para uma terceira pessoa pelo valor de R$ 50. Essa terceira pessoa, no momento que ela tentou desbloquear o celular e não conseguiu, disse que o visor estaria quebrado. Pagou R$ 150,00 para o visor e consertou. Vendo, ao tentar bloquear o telefone, ela viu o telefone da pessoa dona do iPhone. Ligou para essa vítima, que já tinha contato com a Polícia Militar, porque teve a sua moto recuperada, e ligou para a PM. A PM, então, foi até o local onde a vítima tinha combinado de pegar o iPhone e abordou as três pessoas. E uma delas estava com o iPhone. E as três têm ligação, porque uma delas é prima do autor do roubo da XT e do iPhone. Então, nós recuperamos o celular, né? E eles nos relataram que realmente haviam ligado para a vítima e solicitando R$ 150,00 para que fosse entregue o aparelho. E hoje, a prisão de mais três autores que estariam tentando extorquir o dono do aparelho, que também é o dono da XT. E hoje, a prisão de mais três autores que estariam tentando extorquirir o aparelho.